Essas buscas incessantes nessa hora, local totalmente escuro, pra nossa impressão, aonde tem cova pode ter cadáver e qualquer notícia importante, Mello, você tem prioridade, é só chamar aqui na redação que você entra ao vivo. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu queria agora fazer um break e volto já já. E neste domingo, começa a busca pelo tão sonhado título do futebol americano. Num jogo duro, difícil, pegado. Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts. Neste domingo, duas da tarde. Este é NFL, meus amigos. Oferecimento, pizza estilo Nova York. Experimente na Pizza Hunt, mais perto de você. O dia 8 na Ultrafarma continua o maior sucesso. Milhares de pessoas comprando no site ultrafarma.com e as lojas cheias de gente aproveitando as ofertas. Amanhã é dia 8. Serão 24 horas de ofertas arrasadoras. Acesse o site ou visite uma de nossas lojas. Dia do medicamento barato na Ultrafarma. É o dia da família brasileira fazer muita economia. Quando a pele não é o limite, o jogo vira. Quando todo mundo joga, o jogo vira. Nescau, vire o jogo. Feriadão, pé de churrasco. No dia a dia, você encontra a melhor seleção de carnes. Confira agora o que preparamos. Alcatra, como a minha ou contra filé, 26,99 o quilo. Picanha bovina bateada, 31,99 o quilo. Picanha bovina peça, 39,99 o quilo. Cerveja Heineken, garrafa 600 ml, 8,99. Cerveja Stalatua, 275 ml. Ou Coronita, 210 ml, 3,99. Cerveja Brahma, duplo mal de 269 ml, 2,39. Não perca tempo. É nesta quinta e sexta, no dia a dia mais próximo de você. Beba com moderação. Soberania e força popular, tem que respeitar. Libertade de expressão não é licença. Pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Especial de aniversário capital de prêmios, 7 anos. Dia 10 tem 54 superprêmios, por apenas 3 reais. Só nos giros Super Brasília. Tem 50 prêmios de 500 reais cada. São 50 prêmios, 50 chances. 50 prêmios de 500 reais cada. Tudo nos giros. Edição especial de aniversário, por apenas 3 reais. Só 3 reais. Nos prêmios principais tem Honda Pop, Honda Biz, Caminhão de Prêmios e um Jeep Renegade. Especial de aniversário capital de prêmios, 7 anos. 54 superprêmios, por apenas 3 reais. Só 3 reais. Cumpre já o seu. Buenas, indiana amiga. Não perca nesse domingo, a partir do meio-dia, aqui na TV Brasília, o programa Pampa e Cerrado. Trazendo pra ti o melhor da cultura gaúcha. Domingo, meio-dia, aqui na Queridona TV Brasília. Todos conhecem o Televida. Você cuida da sua saúde com nossos médicos 24 horas por dia. Mas agora, além disso, você tem auxílio funeral e um plano odontológico com mais de 250 procedimentos. Acesse o QR Code ou chame 0800-1234566. Corre! A promoção é só durante agosto e setembro. Televida Telemedicina. Agora também odonto e mais benefícios pra você. O dia 8 na Ultrafarma continua o maior sucesso. Milhares de pessoas comprando no site ultrafarma.com e as lojas cheias de gente aproveitando as ofertas. Amanhã é dia 8. Serão 24 horas de ofertas arrasadoras. Acesse o site ou visite uma de nossas lojas. Dia do medicamento barato na Ultrafarma. É o dia da família brasileira fazer muita economia. Hora de ação. Oferecimento. Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. 19 horas em ponto aqui no Hora de Ação. Programa ao vivo pra você. E daqui a pouco nós vamos voltar para Embu das Artes. Porque nós temos novidade naquela localidade. Na busca. Na busca de quem? Do investigador que está desaparecido. Eu acho uma coisa engraçada. Toda a mídia noticiou o desaparecimento do investigador que está completando quase um mês. Só que ninguém fala mais nada. Mas aqui no Hora de Ação nós estamos atentos a qualquer notícia. Hoje nós soubemos dessa incursão da Guarda Civil em Embu das Artes. E nós estamos lá ao vivo. E já foram localizados algumas covas, como você viu. Mas temos daqui a pouquinho mais informação. Mas agora vamos para o nosso giro policial. Quadrilha invade condomínio de luxo. E faz funcionário e moradores reféns. Durante assalto no bairro do Murumbi. Zona Sul de São Paulo. Você acompanha esse e outros assuntos no nosso giro policial. O crime aconteceu por volta das 8 da manhã. Segundo testemunhas, seis criminosos armados...